Até parece que os escândalos perseguem o governo do Piauí. Em mais uma série de denúncias, o site upiauiense traz um grande volume de questionamentos sobre a aplicação dos recursos do SIEC, Sistema de Incentivo à Cultura do Estado. O dinheiro, controlado pelo deputado Fábio Novo, que é o secretário estadual da Cultura, estaria sendo aplicado de maneira seletiva, irregular e de modo a contemplar apaniguados do secretário. Há poucos meses, nos deparamos com o escândalo da cultura, quando o secretário teria destinado recursos da Lei Aldir Blanc para jornalistas, principalmente do Sistema Meio Norte de Comunicação, que é claramente pró-governo. No caso mais recente, desponta o ex-candidato a vereador André Bucar Lobo Pinho, de Floriano, do PCdoB, e com ligações profundas com o PT de Fábio Novo. Ele recebeu R$ 20 mil para financiar um programa chamado Cajuína, que teria como objetivo apoiar artistas e produtores locais. Só que ele não explica que tipo de apoio e o patrocínio da Seculti termina se firmando muito mais como favorecimento. Também foi beneficiado Antônio Xavier do Rego Neto, da página de humor Terehel, que tem projeção nacional e não deveria recorrer a esse tipo de favorecimento. Para a Terehel, foram destinados R$ 20 mil. Também recebeu dinheiro da Seculti a digital influencer Isa Bruno, para quem foram repassados R$ 10 mil, esse valor a título de impulsionar um projeto chamado Você Também Pode Influenciar. Elane Caroline Tavares Gomes, de Lagoa de São Francisco, ganhou duas vezes. Foi contemplada com R$ 20 mil num projeto e R$ 25 mil em outro. Como se vê, o dinheiro da cultura está sendo direcionado para muitos lugares e pessoas, menos para a cultura. E as manifestações de esclarecimento, tanto do secretário Fábio Novo, quanto dos seus beneficiários, são as mais disparatadas possíveis. O argumento utilizado pelos beneficiários da verba cultural é o mesmo. Tentar desqualificar o denunciante comparando com o site de fofocas. A afirmação foi feita tanto por Isa Bruno, quanto por André Bucar Lobo Pinho, o que indica uma combinação prévia, muito provavelmente, por orientação do secretário. É o peso da impunidade que lhes garante a primazia do deboche. No Piauí, realmente comporta de tudo.